Levante e brilhe Brilhe como o sol Filhos da luz Seu dia já chegou Vá para as ruas Levante sua voz Proclame ao mundo Que Jesus é rei Ele é rei Tua glória Tua glória Vem nascer sobre ti Tua glória Vem nascer sobre ti Tua glória Vem nascer sobre ti Tua glória Vem nascer sobre ti